derreti a cobertura de chocolate branco com corante vermelho próprio para chocolate olha que belezinha nessa derretedeira pequenininho que tem agora da bwb que é ótimo para poucas quantidades então eu amei venho com a forma número 40 de bombom e a gente vai encher até essa marquinha aqui faço isso em todos venham com silicone se você preferir já que você de repente não consegue virar rápido vem aperta aqui no meio do que a gente apertou o chocolate subiu e aí ó você só pode só apoiar e mesmo assim às vezes a gente só apoiando fica tendo umas falinhas aqui então você aperta aqui do lado que o chocolate espalha se preferir ainda para garantir que está tudo certo batidinha geladeira durante 10 minutos eu recheio o bombom com doce de leite fecho com chocolate levo na geladeira por 10 minutos vou usar a pasta preta essa pasta preta vou colocar um pouco de cmc sovo até sair todos os gruminhos do cmc da massa pega um pedacinho faço uma bolinha dessa bolinha eu abro um pouquinho com a esteca dos dois lados para a gente encaixar as orelhinhas vou abrir com rolo vou cortar duas bolinhas dessa bolinha eu dou uma apertadinha bem embaixo para ficar uma pontinha para eu encaixar aonde a gente fez aquele espacinho passo cmc encaixa as duas orelhinhas e a gente vai colar a cabeça em cima do bombom vou pegar a pasta amarela abro com rolo corto com o ejetor redondo duas bolinhas e a gente vai fazer os botões do mickey eu colei o nosso mickey está pronto espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo e se inscreve no canal beijo beijo